O Velho Buraco de Água Isso foi muito legal Legal? Me segura, Petrúcio Você é voadora e eu sou nadadora Juntos podemos voar e nadar Ah, eu não sei não Ah, eu tô voando Espora, vem pra água Está muito refrescante Talvez seja pra quem sabe nadar Espora O estranho do lugar de cima misterioso Espora Ah, Espora, o que foi que você fez? Eu acho que o Espora está entalado Tenho certeza de que podemos soltá-lo Ah, ele está preso mesmo Mas e o Espora está preso? Como ele pode se soltar? Saúde, Espora Oh, não Pra onde foi o Espora? Num buraco? Buraco não é bom Ah, ah, ah Talvez ele veja os minissauros Não Eles vivem nas cavernas do outro lado do vale Se tiver alguma coisa lá embaixo Algo Assustador Assustador? Ah, não, não, não Espora 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 Ah, eu acho que o Espora não me ouviu Porque eu não estou ouvindo o Espora E eu também não estou ouvindo ele Cuidado, Petrusio Você pode cair lá também Cair? Que puxa Como é que o Espora vai sair, hein? Eu não sei Ele não escala muito bem Precisamos de ajuda Ajuda é bom Mas eu não quero deixar o Spike sozinho Não, não, não Então nós vamos e você fica Tá, mas por favor, rápido Ah, que senhora Não, 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 não É bom Ah, é bom Ah, é bom E aí E aí E aí Hum? Hum? Tá com você! Ah! Eca! Coisa verde! Pessoal! O Espora tá precisando de ajuda! O que foi agora? Espora caiu num buraco! Caiu! É muito fundo pra ele subir! Ai, não! Se eu fosse o Espora e caísse num buraco, eu ia ficar muito triste! Ele não consegue sair de lá acabando! Ele precisa de uma cabeça grande! Bom, pelo menos a minha cabeça não é pequena! É, mas se a sua cabeça estivesse no Espora, ele não seria o Espora e você não seria você! É, eu tenho que concordar com a Ruby nesse caso! Espora não possui o focinho de um forte três chifres! E nem o longo pescoço de... Bem... De um pescoço! Então como é que o Espora vai sair? Pode nos ajudar a resgatar o Espora, Sr. Neres Bicudo? Mas é claro! É só me mostrar onde ele está! Hum... Essa eu só acredito vendo! Falando nisso... Tá com você! Quem é ele? O que ele está fazendo aqui? E por que ele está comendo a minha cama? Por que você não pergunta e descobre? Não vou perguntar nada! Pergunte você! Eu não! Pergunta você! Eu vou perguntar! Ocorro rodou. Tchau! A興 sebagai, hãã, mais importante! Hã? Saudações! O meu nome é Milo e esses... São meus amigos Lidia e Plower! Amor! Oi! Oi! Olá! É, olha, sem querer incomodá-lo, mas o que está fazendo no nosso mundo? Eu não entendo! Talvez não seja pra entender. Talvez esse estranho que caiu do lugar de cima misterioso seja... O Grande Sábio! O Grande Sábio? Não é nada! Pensem bem de onde ele veio! Ele veio de um misterioso lugar Ah, por favor! Estranhe um mundo que é brilhante E diz a lenda que nossos sonhos ele realizará Ele veio de um misterioso lugar Ele é o Grande Sábio Vocês acham que eu sou bobo Para acreditar que é ele Sorriso meigo grande assim O Grande Sábio está aqui Seus olhos grandes sempre a pensar Não se pode duvidar O Sábio veio então nos visitar Venho então nos visitar Por esse dia eu esperei Oh, Grande Sábio, mostre o caminho Compartilhar o amor Esse lugar quero encontrar Lugar O Mistério do Lugar Ele é mesmo o Grande Sábio Aonde estão indo? Senhor Nariz-Bicudo vai ajudar o Spor a sair do buraco Vai? Bom, então boa sorte O Spor vai precisar Eu não vejo graça alguma No fato do jovem Spor estar em perigo Vamos, Saura Eu mostro como salvar o Spor Para você, Grande Sábio Ah, Grande Sábio Eu preciso saber Por que às vezes o solo treme tanto e se agita? Tá vendo agora, Grande Sábio? Ah, é claro É você que faz o solo tremer Obrigado, Grande Sábio Oh, Grande Sábio Quando eu estarei pronta para deixar o ninho dos meus pais e ter o meu próprio ninho? Ah, entendi Estarei pronta quando meus chifres estiverem crescidos Obrigada, Grande Sábio O Grande Sábio finalmente está aqui Ai, que bom que vocês chegaram Tem certeza de que ele está lá embaixo? Eu vi ele caindo Mas eu só consegui ouvir o barulho da barriga do Spor Não se preocupe Eu vou pensar numa maneira de salvar o Spor Pensar não vai salvar o Spor A força vai Olha, Sr. Trechifes Na minha experiência, situações assim exigem inteligência Inteligência? Ah, bah Vamos começar a cavar logo Mas se cavar no lugar errado, todos podemos parar lá embaixo Está dizendo que eu vou cavar no lugar errado? Estou dizendo sim No lugar errado? É, lugar errado Não conheço nenhum buraco cavado só com a inteligência Não, você tem que usar a inteligência Você tem que usar a força Tem que usar a inteligência A força Inteligência A força Inteligência Eu não entendo Eles estão ajudando o Spor Ou não? Eu não sei não, mas parece que o Spor Não está conseguindo sair Então como é que o Spor Vai sair daquele buraco? Ai, gente Eu não sei Mas eu só espero que ele esteja bem Acho melhor não acordar ele E que escolha nós temos? O grande sábio O grande sábio O grande sábio Acorda! Talvez ele esteja poupando sua força Talvez Mas eu acho que chegou a hora de usar minha força Grande sábio Grande sábio Acorda, grande sábio Acorda! Acorda! Puxa vida Pedimos desculpas pelo modo como acordamos Mas está na hora Está na hora de derrotar a temida grande fera A temida grande fera anda com duas pernas como as bocas nervosas Ele tem um capacete de três chifres E os grandes e assustadores olhos de um andarilho noturno A temida transfera A temida transfera Obrigado por ter vindo do lugar de cima misterioso para salvar a gente grande sábio Mas agora é com você, tchau! A temida transfera A temida transfera A temida transfera Hum? Você conseguiu! Você derrotou a temida grande fera! O grande sábio salvou a gente! O grande sábio salvou a gente! Mas então você é mesmo o grande sábio! Se o solo está fofo demais e pode engolir o espora, precisamos de pedras para estabilizar. Não temos tempo para isso! Temos que cavar! Eu não acho que seja tão simples! Você não sabe o que está falando! E você está sendo teimoso! Eu não seria teimoso se você fizesse do meu jeito! Seu jeito! Nós vamos salvá-lo, sim! Do meu jeito! Será do meu jei... Oh, não! Do meu jeito! Do meu jeito! Será do meu jeito! Eu vou tirar o espora, não pode duvidar! Do meu jeito! Do meu jeito! Se você escutasse a mim, ele livre estaria assim! Do meu jeito! Do meu jeito! Mas eu jamais vou acreditar! Que a sua ideia pode ajudar! Meu jeito! Meu jeito! Será do meu jeito! Eu digo do meu jeito! Não! Meu jeito! Será do meu jeito! Meu! Meu jeito! Eles já chegaram a uma decisão? Eu não sei! Eu estou muito zoso! Então eu acho que nós vamos ter que tomar uma decisão! Tá legal, Ruby! E os cipós pegajosos? Eles são bem longos! É, é, é! Mas não o suficiente pra chegar lá embaixo no buraco! Mas eles podem ficar bem longos se a gente amarrar um cipó com outro cipó com outro cipó! O bastante pra salvar o espora? O espora pode amarrar os cipós na barriga! Depois a gente puxa os cipós e os cipós puxam o espora! Essa foi a melhor ideia que tivemos no dia todo! Ser um grande sábio deve deixá-lo com muita fome! E por isso, trouxemos toda a comida da nossa colônia! Você não vai comer nenhum desta vez! Tenha um bom apetite! Será que o grande sábio gostaria de voltar para o lugar de cima misterioso? Você acha que o espora viu? Eu acho que ele viu! Amarre ao redor da barriga, espora! E aí a gente vai pegar o cipó e puxar você pra cima! Pronto? Vai! Adeus! Oh, grande sábio! Você nos salvou da temida grande fera! Agora pode retornar para o lugar de cima misterioso e proteger os outros! Deu... O que é um grande sábio? Quase é que temida grande sábio! O que é um grande sábio? O que é um grande sábio? Bem que eu achei que estava muito leve. Se aquele não é o Espora, então onde... Saúde, Espora! 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 Quem era aquele? Não importa quem era aquele e por que estava aqui. O que importa é que o Espora está aqui com a gente. E eu fico muito feliz por isso. Muito, muito mesmo. Se você tivesse me ouvido... E por que ouviria? Meu jeito é melhor. Mas Sr. Nariz Bicudo e Sr. Três Chifres, Espora já está salvo. Pois é. Então, que bom. Ele teria sido resgatado muito antes se não tivesse discutido comigo. Foi você que começou a discussão. Eu não. Foi você sim. Eu não. Foi sim. Eu não. Foi sim. Eu não. Foi sim. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Ah,seria. Ah. Ai, EU тем precisamente. Sim. Uau. Littlefoot, tô livre! Passa pra mim! Toma, Petrúcio! Peguei! 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 Gol! É isso aí, Petrúcio! Isso que eu chamo de jogo de equipe! Eu chamo isso de sorte! Tudo bem, tá empatado! Mas, pessoal, o jogo só termina depois que acaba! Espora! Joga pra pata-saura! Eu tô livre! Tô, tô, tô! Eu, hein? Que estranho! É, pra onde foi? E aí, o que que é isso? O Vale Escondido Versão Brasileira Herbert Richards Eu não sabia que esse lugar existia! Eu não estou vendo onde isso vai dar! É tão estranho! É cheio de curvas! Aonde será que esse caminho leva? Bom, só tem um modo de descobrir! Vamos! Puxa! Olha só isso! Vamos lá! Esse lugar não é tão grande! Eu gostei! Esse vai ser nosso esconderijo especial! Eu nunca vi esse tipo de árvore! Mas que cheirinho bom! Vocês comedores de folhas têm um faro muito estranho! Eu acho as árvores doces muito cheirosas! Ah, eu também acho! Acho sim! Acho sim! O seu farejador deve estar com defeito! O cheiro é tão ruim que eu tô até com dor de cabeça! Vamos embora! Espera aí, Dentuxo! Eu preciso ficar de olho em você! Encontramos com vocês depois que terminarmos de explorar! Aí, olha! Esporacha que o sabor da árvore doce é tão bom quanto o cheiro! Que delícia! Que delícia! Eu acho que eu vou comer outra! Depois outra! E mais uma! Delícia! Tudo bom! Tudo bem! Como é bom! Aqui está! Tudo bom! Tudo bem! Árvores doces por todo lugar! Coisas pra comer! Coisas pra comer! Bem fresquinhas! Bem docinhas! Mas que diversão! Não é, amiga? Só é, só é, só é! Tudo bom! Tudo bem! Com os amigos é bom estar! Tudo bom! Tudo bem! Nem pensamos em paz! Bebebebebebebebebebe-dee Bebe... Se videos sem açúcar É melhor a gente voltar Ai, eu mal posso esperar pra contar a todos sobre as deliciosas árvores doces Mas se contarmos, todo mundo vai querer Saura, você sabe que não é certo guardar segredo de comida Mas não tem árvore doce suficiente aqui pra todos Do que adianta contar? Eu acho que você tem razão É claro que eu tenho Não tem nada demais guardar em segredo algumas árvores doces Eu comi demais Patassauras, porra, eu estava ficando preocupada Onde vocês estavam? É, estávamos brincando de jogar semente Então devem estar com fome Eu guardei isso aqui especialmente pra vocês Oh, o meu favorito Aí, quanto mais nós voltamos, mais gostosas as árvores doces ficam Que bom que vocês comeram bastante Agora o cheiro não está tão ruim Também não está cheirando bem Então a gente vai ter que continuar comendo Não é, espora? Patassauras, porra, vocês estão se sentindo bem? Vocês não estão comendo nada Ah, nós estamos sem fome Você e espora sem fome? Ah, nós ficamos sem fome por causa da brincadeira de jogar semente Mamãe Tem uma coisa que espora e eu queremos Não pode ser Não aqui Vamos Vamos Vamos, vamos Tenho calma Bocas nervosas no grande vale Ah, vamos, vamos Tenho calma, vamos Vamos andar Rápido, patassauras, bora Corram Levem os ovos e os filhotes para um lugar seguro Vocês todos, fiquem atrás de mim e do vovó pescoçudo Hora de mostrar aos bocas nervosas que não são bem-vindos aqui Vocês bocas nervosas Vocês sabem o que devem fazer Obrigado Eles estão se sentindo Vocês vão voltar para casa com fome e arrependidos de terem vindo aqui. Aqueles bocas nervosas conseguiram escapar. Procuramos por toda parte. Devem ter achado uma passagem que não conhecemos para o vale. Como é que é possível? Não pode ser, com certeza. Não posso acreditar. Faz muito tempo que um dente afiado não entra aqui no vale. Essa é uma situação muito perigosa. Já vimos aqueles bocas nervosas com garra vermelha. E garra vermelha é o maior e mais feroz de todos os dentes afiados. Se eles entraram aqui, ele não deve estar longe. Então precisamos descobrir como os bocas nervosas estão entrando e saindo. Mas até lá, nós temos que ficar de olho dia e noite. Espora, você quer isso? Eu não estou com fome. O que foi, Espora? O que foi? O que foi? É uma outra passagem. Mas para onde essa passagem leva? Essa não! Existe uma outra saída para o nosso esconderijo. E ela leva ao além misterioso. Oh-oh. E isso não é tudo. Pegadas de bocas nervosas. Se as bocas nervosas entraram aqui, então eles têm como chegar no grande vale. Foi assim que eles entraram, noite passada. Vamos embora. Eu estou com medo. O que faríamos agora? Sabemos como os bocas nervosas entraram no vale. Temos que avisar a todos. Mas e se ficarem bravos com a gente? Eu acho que é um risco que vamos ter que correr. Nós cometemos um erro. É bem pior do que... Opa, epa. Bem, vamos já. Temos que a todos contar. Apesar que bravos todos vão ficar. Mas como saber se nós erramos? Agora é tarde. Não adianta nem falar. Aos amigos nós precisamos avisar. Então por que não? Ficamos com as sabores doces só pra nós. Vocês cometeram um grande erro. Ninguém deve comer as árvores doces do vale escondido. Você disse que viu pegadas. É. E pegadas de bocas nervosas. Crianças, quantas árvores doces vocês comeram? É... Muitas? O que isso tem a ver com a história? As árvores doces têm um cheiro que os dentes afiados não gostam. Na verdade, eles ficam enjoados. Eu acredito nisso. Mas se não houvesse mais nenhuma árvore doce, o cheiro não impediria os dentes afiados de entrarem no vale. O quê? Essa não! Vovó, o senhor Três Chifres e eu vamos checar o vale escondido, tá? Pelo menos agora sabemos como os dentes afiados entraram. Ainda temos algumas árvores doces aqui. Ah, o cheiro está fraco. Por isso não mantiveram os dentes afiados afastados. Ah, nós temos que descobrir outra maneira de manter os dentes afiados afastados. É o grito do Screech. Os bocas nervosas voltaram. Parece que é... Garra Vermelha! Eles nos viram. Não temos tempo de fugir. Little Food, vocês e seus amigos peçam ajuda. Três chifres e eu providenciaremos para que fujam. É, podemos segurar os dentes afiados. Pelo menos por enquanto. Agora vão! Três chifres e eu vou! Nunca vamos conseguir ajuda a tempo Temos que ajudar Tem razão, eles não podem lutar contra os três sozinhos O que podemos fazer? Somos tão pequenos Petrúcio, rápido, voe para o topo das árvores Derrube o máximo de árvores doces que você puder Se os dentes afiados não gostam do cheiro da árvore doce Então eles vão passar muito mal Como brincamos de jogue a semente Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa ideia pequeninos Eles não aguentam o cheiro da árvore doce O que é isso? Pronto, pode mandar ver Isso é muito divertido, joga uma pra mim Conseguimos! A passagem tem que ser bloqueada, vovó? É ela e o Lofoots Precisamos ter certeza de que mais nenhum dente afiado vai entrar no vale Poxa vida, e agora nós nunca mais vamos poder voltar para o nosso esconderijo especial Não, 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 não Agora que o vale escondido está fechado, o grande vale novamente está a salvo dos dentes afiados Meus amigos e eu queremos nos desculpados Meus amigos e eu queremos nos desculpar por colocar todos em perigo Não contamos a ninguém sobre as árvores do que nós vamos lá Não contamos a ninguém sobre as árvores doces que encontramos E nós lamentamos muito E devem lamentar mesmo Eu já estou muito velho para ficar enfrentando dentes afiados Mas pai, foi muito corajoso o modo como enfrentou o Garra Vermelha Bom, na verdade, isso não foi nada Lá estava eu, cara a cara, com o Garra Vermelha O segredo para enfrentar um dente afiado é não deixar que ele pense que você tem medo Então, eu parti para cima daquele monstrengo com toda a minha fúria Eu reparei os olhos dele E aí